Paratão no meio do fluxo, acento fino E de desenvolver é seu gostoso, moleque faz quebra Tá de bunda que sai, bunda, de bunda, de bunda, de bunda, de bunda Ela chegou pra mim, falou de que é o baile, o baile do 12 e do 5 aqui é onde, eu falei, meu bem Primeira direita tu pega reta, vem com a tia, vai chegar no palco Primeira direita tu pega reta, vem com a tia, vai chegar no palco Primeira direita tu pega reta, vem com a tia, vai chegar no palco De de desenvolver é seu gostoso De de desenvolver é seu gostoso Darum pra dar prata de bunda que sai, bunda, de bunda, de bunda, de bunda, sahrana Darum pra dar entra em bunda que sai, bunda, de bunda, de bunda, sahrana Primeira direita tu pega, tem que te acolher Pano, pa, 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 pa Primeira direita tu pega, tem que te acolher Pano, pa, 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 pa Pano, pa, 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 pa Pano, pa, 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 pa istadsized ende outra 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 Legenda Adriana Zanotto